O que é a equipe do Pacajus? Derruba a testinha, muito bem marcada a penalidade, a penalidade agora que vale devido aos cuidados, foi autorizado o Hayron, vem com tranquilidade para a cobrança, partiu o Hayron, bateu, gol do Pacajus! Hayron, camisa 8 de penalidade, abrindo o placar aqui no João Ronaldo, agora Pacajus tem um Hayron, Iguatu 0! Zenir, o melhor está aqui!